Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta. E para estes dias há muita música, cinema e também passeios de barco por Sezimbra. Mas saiba tudo já a seguir. Na sexta-feira vamos ter mais um concerto de verão. São os The Fly, uma banda de tributo aos YouTube, que vai vir aqui à Fortaleza de Santiago e tem entrada livre a partir das 10 da noite. Mas pode consultar toda a programação deste verão na Fortaleza em sezimbra.pt. No sábado de manhã tem lugar na Praia do Ouro um percurso interpretativo sobre a geodiversidade deste areal. A participação também é gratuita. À noite, a partir das 9h30, este espaço da Fortaleza vai receber mais uma edição do Festival de Folclore de Sezimbra, com a participação de vários ranchos de toda a região do nosso concelho e não só. Um espetáculo habitual nesta altura do ano, que vai reunir muitos participantes neste género musical que pertence ser mais um dia de grande festa. Já na freguesia da Quinta do Conde vão atuar as Twins no Parque da Vila. É mais um verão no parque. Também pode consultar todo o programa no site da Autarquia. E no domingo de manhã, mais uma edição de Navegar pelo Património. Desta vez, o passeio de barco vai ser pela costa de Sezimbra até ao Risco. À noite, à cinema, com o ciclo de Oscars, para ver o filme Os Espíritos, que foi nomeado também para vários galardões. Uma película para maiores de 14 anos, que nos fala de uma comédia negra sobre a amizade e sobre a arte. Os bilhetes estão à venda, como habitual, na bilheteira do Cine Teatro. Mas pode consultar toda a programação. Na Sezimbra acontece nesta edição de julho e agosto, ou em sezimbra.pt. Tenham um excelente fim de semana. Legenda Adriana Zanotto